Oi meus amores, vamos continuar aí com a nossa aula de saúde da mulher falando do câncer do colo de útero, tá? Então, qual que é a orientação, né? Quando a mulher vai realizar o exame citológico, então nós devemos orientar que ela não pode realizar o exame no período menstrual, tá? Não ter relações sexuais por 24 horas, não utilizar duchas, lavagens ou medicamentos vaginais de 48 a 72 horas. Ao proceder o preparo do cliente, nós devemos orientar ela ao banheiro, urinar, né? Porque aí acontece o esvaziamento vesical, ocorrendo também um relaxamento. Devemos oferecer a camisola pra ela e orientar ela a colocar a abertura pra frente, né? Porque geralmente quando vai fazer esse exame também, pode ser verificado ali as mamas também, tá? Pode ser feito o exame das mamas ali pelo profissional. Então, faz parte do exame ginecológico, a inspeção da vulva, do canal vaginal, do colo uterino, tá? Então, orientar por sinais de inflamação, dor, calor, rubor, sangramento, alterações no locais, na mucosa, presença de lesões e parasitas. E a manifestação clínica, ela pode ser tanto assintomática, tá? Quanto a aplicação do ácido acético, que eu já falei pra vocês. Condiloma acuminado, que é o HPV, né? Que são aquelas verruguinhas ali, que elas podem estar tanto presente na vulva quanto na vagina e... Ou na região perianal também, tá? Então, a prevenção é o uso de camisinha parcialmente. Por quê? Porque se essa verruguinha aí, ela estiver na parte da vagina, na parte ali perianal, né? E onde a camisinha, ela não protege, aí pode ser transmitido do mesmo jeito, tá? Então, por isso que a camisinha, ela vai proteger parcialmente nesse tipo de doença sexualmente transmissível, tá? A vacina, ela vai proteger contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, tá? Então, a vacina é tetravalente. A vacina do HPV, ela é utilizada em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos também. Pessoas que vivem com HIV, tá? E transplantados entre 9 a 26 anos também podem ser aí vacinados com essa vacina do HPV, tá? Então, a vacina, ela tem duas doses com a segunda 6 meses após a primeira. E pra pessoas com HIV e transplantados são esquemas de 3 doses. 0, 2 e 6 meses. O tratamento pode ser realizado por cirurgia ou radioterapia ou quimioterapia. Pode ser feito também a conização. O que que é a conização? É uma pequena, simples e rápida cirurgia, tá? Pra retirar aí essas lesões feitas pelo HPV. Então, ela pode ser realizada no ambulatório do hospital ou no centro cirúrgico. E a cirurgia, ela é realizada, então, com anestesia local, tá? Então, após a conização, vai ser realizado e solicitado os exames laboratoriais aí, tá? E a parte do colo que foi retirado vai ser levado pro anátomo patológico, tá? Então, não se faz a conização com paciente nem menstruada e nem grávida. E é, depois desse procedimento, é necessário evitar o esforço físico durante uma semana e o colo vai estar totalmente cicatrizado até 45 dias, tá? Depois da conização, não deve ter relações sexuais durante esse período de 42 dias. E é necessário aí a mulher ser acompanhada a cada seis meses, tá? Então, você pode sentir alguma cólica, parecida menstruação, né? O que é normal, tá? E nos primeiros seis meses, as cólicas e as menstruações aí ficarão irregulares. Na tralectomia também é um procedimento cirúrgico que consiste na retirada do colo do útero, tá? É, de um segmento ístimo uterino, tá? O segmento do útero sadia, o remanescente, é reconectado na vagina, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei... Ah, eu não coloquei aqui pra vocês. Mas vocês podem estar pesquisando aí como que é feito, porque vai retirar, né? E vai reconectar na vagina ali, tá? Então, o tumor deve ser confinado no colo do útero e ter até 2 centímetros de diâmetro pra fazer esse tipo de cirurgia, tá? Então, após a cirurgia, cerca de 35% dos pacientes podem ter filhos, tá? Então, é um avanço aí na parte da cirurgia, né? Onde as mulheres que têm esse tipo de câncer aí possam ter até filhos, né? Então, essa foi a nossa aula sobre câncer do colo de útero, né? Lembrando que o câncer de colo do útero pode aparecer sinais e sintomas que são evidenciados aí quando a mulher está com essa patologia, né? É importante fazer o exame citopatológico. Lembrando que as mulheres que têm mais de 25 anos, que teve relação sexual aí, devem fazer o exame citopatológico, né? Dois exames citopatológicos negativos, pode ficar até 3 anos sem fazer, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais! Tchau, tchau!